Fala galera, Mark aqui, também quem mais pra ver se mais um vídeo manifesta no canal do vídeo, o que vai fazer rapaziada, ai galerinha tudo beleza é eu esperava tanto e falar isso, mas é realmente de novo mas eu fiz algumas alterações aqui ó quando fica de noite ele vai salvar os, vai salvar? é só dormir se vai morrer o Mark, pode ir a ver Marcos parece que você toca de novo ah mãe, olha é, tu quer falar de novo? Ela não passa daqui mais. Ela só cai aqui. Espera aí um pouquinho. Como assim? Cadê ela? Nossa, não vai. Ela tá agora. Mesmo assim com o Mato Passos. É que tem 4 pessoas, mas ela tá jogando também. Tá bom. Não. Ainda vai... Vai jogar com nós aí. Vai. Vem depois. Vem depois. Vem depois não. Vem que isso. Quem de vocês ainda não viu o vídeo que a gente gravava no mapa, pode ver. Que? Chato. Vem. Vem uma bosta. Vem não viu o vídeo que a gente gravava no mapa da primeira vez, pode ver. Não, velho. Não, velho. Mentira. 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 Põe. Nossa, velho. Ô, sai daqui. Mudado. Que mudado. Que mudado. Não sei. Não sei. Vou pegar tudo. Não sei. Não sei. Botei lá. Vem. Puta. Crianças, no comércio seja engraçado Nossa, eles estão batendo, o que é isso? É, sem querer te bater, que eu tava batendo da lava Botou o que era pra untar E aí tá lava Espera a filha de noite aí, a ver se é mais fácil Só a mãe Trame de noite ele já era, salva ele mesmo Muito bem Não sei se não está lá, mas... Tô com aleatório Tô com aleatório Nossa, quase cai Nossa, do que estamos pular no segundo bloco Tira ali no bloco? Nossa, deu um pouquinho, gás no bloco, lá na frente Um de 100 horas aqui no meio Só me dá aqui, meu! Verdade, né? Olha que eu tava batendo aqui, aquele negócio lá que você... Sem os outros A Copa do Botão Aêêêêêê Pronto, Marky, consegui pular no diamante Ai, Copa do Detran... O... Um! Pela lá, hein! Vai pisar junto comigo, nossa Cai, cala aí que o cabelo de... Nossa, sempre... Ah, não, vou! Você fez o pin... Não, te bate! A fiba boca Nossa, não, tô com co... Eu só cheguei assim Bate de lenão Não É uma batida de uma batida Lá é que Nossa, sei lá Eu fui lá e fui reta, eu também fui reta, não, eu fui lá e fui reta e pulei do nada, assim, deixa pra lá. E aí, eu falei duas vezes, mas só tem que ter que salvar um pulso, sabe? Não vai ficar perto de mim, não, porque você vai ter que esquivar de sozinho. Mas que bosta! Tem que ficar de noite, rapaz, já pode salvar, né, já. Como assim salvar? Quando fica de noite, você pode dormir, aí se você morrer, só vou... Ih, já vai ter que chegar lá, velho, então. Eu gostei de chegar lá, velho, gostei de chegar lá, não, 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 eu tô levantado. Eu acho que é bom. Eu tomo uma loira goada, não é perto. Ué, eu taparei o forquinho. Não consegue, né. Ah, esse pau, esse pauzão. Eu não ouvi o que ouvi, eu vi. Deixa do que nada amarばい. Ó, coração, né, ó, o braço bugado, no braço do chão, perto da cama. aqui oh moleque morri e apertei a caça aqui do lado acabou aeee vamos para ela vamos 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 meu cunhado Nossa, meu Deus! Ai, que chatíssimo! Pera na gama e vai no chão ali Viu? 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 Estou pegando fogo Viu? Vai, pula na gama Pula na gama Não, tem que pular a gama Ah! Ah, de novo! Não, deixa aí Deixa aí Deixa aí Isso aí, hino! Uma bosta Vai, pula na gama Viu? Fica! 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 Na memória... Bizamским. Já fizam numa cama da casa da casa da casa da casa da casa da casa. Especio? Ya. Tem moleque. Muito velho, Helena. Como há dating готовidade? Hai moleque, o chute 막a. O o último mbak prensa dela, eu acho que é uma das vezes. Agora vocês vão salvar aqui no ultimo lecote, agora sim, vambora Deixa eu morrer, agora sim Gosto assim, gosto assim, gosto assim Gosto assim, gosto assim Se quando o pessoal agora, já é Se quando o pessoal vai ser difícil, tem um pouco mais sensível Vambora, vambora Vambora porque aqui Ah não, tá aqui, tá aqui Ah não Aqui, Arnaldo César Cabrito Ih, suporte Cabrito Não, não Que merda, não, não Não, não, não Não morre não, por favor Só por favor Gostou a viver Quebra? Não, não, por favor não Tá louco Que isso, suporte Não, tá louco Não, tá louco Arnaldo César Coelho César Coelho César Coelho César Coelho Não, Arnaldo Não, Arnaldo Cê parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Não sei que eu Tava no negócio Ah, ainda bem que eu almoço Já, só vê aqui Já Eu marquei no rato Só dá um barco Só dá um barco Só dá um barco Noi, esse negócio é muito difícil Cê já viu Quando eu tô pensando, você tá aqui mesmo, né Ai, ai Eu sei, cê não pode encostar na lava É mesmo, é? Sabia não? É Tipo assim, não tem como cê não encostar na lava Aí cê não encostar na lava Marquinha, dormi Só tem que tipo ficar num lugar que a lava não pega você Aí cê recupera sua vida Aí depois cê vai de novo Será que vai acabar com a lava? Marquinha, vamos Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi Para de graça Pô não, esquivote Pô não É Mandelão pra cá É Mandelão pra lá Nossa Cê chegando do lado do primeiro aço aí Quase, mano Não Perteu que eu tenho essa teia Mas meu Tem problema de botar não Se eu tô, bicho doce Nossa, eu não gosto Como assim? Vê, eu quero arrancar a esteira aqui Ah, eu perdi a casa dessa teia aqui Só tem Cê não Cê não pode com teia, pê Tá que dá lá, eu morro Apenas que eu sou como você sabe Ah, não Não Não, vai ficar num lado com rabo já Ô, velho, vê esse sabor de perpimento da sua Aquela vez lá, eu consegui Quando eu fui, eu sei Ó, dá pra ver meus pé não no Minecraft Aê, Marquinha, olha onde eu tô Com muito gosto eu cheguei aqui Uhuh, cadê lá, vamos lá Eu pensei que Eu pensei que eu cheguei aqui, velho Olha lá, vai dar um som pra vocês aí Vai dar um som Já falto aqui na edição Aqui, né, fala? Vê se eu cheguei aqui pra vocês Vai pesada e você não sei que era armadilha Com vocês Como é que? Não sei que você tem que ser armadilha Ah, não, velho Eu caí Marquinha, olha onde eu caí, Marquinha Marquinha, olha onde eu caí, Marquinha Marquinha, olha onde eu caí, Marquinha Tô morrendo ainda Marquinha, olha onde eu caí Ela tá boa, ela tá boa, ela tá boa Cadê ela, olha lá Alô, Zunza, olha lá Tava no Zoom, né? Eu já decidi 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 Tem que tá achado demais, tá? Não é? Pesca, 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 pesca Eu já decidi Eu não vou não Eu tô hoje Eu tô hoje Eu vou ser de que ele Ah, meio de novo A ver a maneira Achei pra você não Achei pra você não Não, mas depois eu arrumo Me poupa pra pegar a mão Mulher, não Tomar banho eu já tomei Boa Boa, a galera da mulher é só pra mais do moleque É só Não, né? Vai É uma coisa de... De trocou Nossa De trocou do embaçador Aí, aí, olha, como é que ele toma Opa, de noite salvou onde eu tava, véi Salvou na, salvou na frente E aí E aí E aí E aí Eu tô morrendo no mesmo lugar de tempo, meu Deus, o que que tem nessa mão, o que que tem nessa mão? Olá, tudo bem? De nada, de novo, do pau, ele vai inscrevendo no bot, inscreve no canal próprio, como é que isso vai? Digite-se no canal, e deixe seu like aqui. se você é porque só você está pegando fogo aí, eu não estou aqui. Eu estou aqui pegando fogo. Que poderoso isso, que poderoso é a sua vida. Só vai, gude lá. E aí E aí E aí E aí Opa, meu deus, pela primeira vez você vai e faz um negócio na minha, assim, já mora Mas eu também tô te atrapalhando, porque é esse barulho de morte Barulho de morte Nossa Atrapalhando barulho de morte e... Tô morrendo no mesmo lugar, meu deus, que chatice Ué, pera aí do batalho também, não é me chamar mais, mas a gente tá sabendo Nós não, sabe assim Nossa, olá, 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 olá Lá no primeiro, no primeiro quarto Barulho é tão fácil Tô morrendo no mesmo lugar, chegam lá na frente, lá perto da primeira cama e morro É pra não jogar com o mundo também, é pra não Eu já vou percer, quer ver? Eu já vou percer Aí, eu já lá, tchau Meu deus do céu Aê, pera lá, diga aí, amor Eu já vou pôr lá, vou pôr lá Pelo que vai com a chave? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora 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 ou agora ou agora? Gente, me passa a chave Você vê, não, aí cê vai, pega a chave e pego ali na lava O que é isso? O que é isso? Abram alas Abram alas Abram alas Sai Sai Loi Nossa, sai Sai Ih, é igualzinho quando eu fui Colocar a chave na Primeira porta Ah, eu fiquei tão difícil É mais difícil Ah, agora sim Não tem moda Não tem moda Primeiro assim é fácil Porra, velho E eu tinha colocado o câmbio aqui também Só com o seu mesmo agora Deixa Ah, esquece disso Não é fácil o alto Ah, o alto também era difícil Não é fácil Eu começo no segundo bloco Essa corda aqui Essa corda Ai, nossa Só bem, cara Eu mesmo que eu sou harta, vai depender com o bicho e eu caio Pode roubar, Marcos Não, eu quebrava você e não quebrava aí Não, eu subo, eu vou daqui e depois eu subo pra lá Eita galerinha Vamos ficar aqui por muito tempo, né? Só nessa aqui Olha aí Eu não sei que esse é difícil não Olha aí, mano Não colocou pra pular, eu gosto de tomar uma raiva Nem eu Ela vai ficar nessa segunda aqui, né? Não, eu pulo do segundo pro terceiro só Olha aí, eu não passo Sei lá Sei lá Como é que tá vivo? Como é que morre? A menina quer sair Só falta uma cama aqui, que merda Nossa Meu Deus Meu Deus Aí mano, não dá não Só Marcos Ó, até agora quem foi mais longe aí Quem foi mais longe aí Quem foi mais longe aí? É Marcos Eu não, eu não Eu penso que é uma lã, mas depois tem outra de cima Ilusão de ó Ilusão de ó Essa aí mesmo, essa aqui, né? Olha lá Vem pulei nesse aqui 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 Nossa Eu não pulo Não é que eu vou matar Marcos e você caiu da hora Não consegui mais Pra mim não sei o que tá Vai Eu nem pulo Marcos começa no mesmo lugar que ele Nossa Tá Ai Tem metade numa Três celulares básicos Chabras Agora Agora Pra você guardar Não Pra você cravar essa não 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 Vem pulei nesse aqui Vem pulei aqui Vem pulei no celular Vem pulei na Vem pulei no celular Vem pulei no celular Ele vai chegar aqui e fica no primeiro, tenta apelar o primeiro Tô com só um pulo Se a gente chegar no final, vou colocar tudo Ah, não, não Primeira bloco Não faz uma regra muito ruim, tá? Sempre acima o meu canal, sempre Nossa, tô com só um pulando, é que é branco lá, parece que tem um... Mas eu chego, parece que eu chego e escorrego, velho Que não é possível o negócio Tá, tem press de gelo Ah, não É um de gelo É chato Eu acho que é impossível Eba, eu cheguei Olha, Luan Nossa, não Ai Eu tô caindo aqui mesmo, sério O Haydn tá aqui, o Haydn Acho que tu achou Pelo amor de Deus O que é isso? Acho que tu achou esse negócio aqui O Haydn tá... O Haydn O Haydn O Haydn Ae, moleque Nossa, ae Moo Ai, que eu quero quebrar users, o Haydn O Haydn O Haydn esse aqui não dá tá brincando e eu parei foi que é o que é a Mãe, nossa, tô lhe bem. Nossa, a cabeça aqui não vai. Tá caçoso lá, hein. Vem aqui na pôr. Vai! Vai, joga na dor aqui, nossa. Vem, tira esse banho aqui, tá? Vai, eu vou te bater aí. Liga-se aqui na voz. Nossa, soltando de cabeça. Só o Cearense. Até agora, agora deixa eu, deixa eu sozinho. Deixa eu sozinho, ó. Vai, gente. Vem quieto, vai. Estou ouvindo, se é bom. Não sei como que você conseguiu chegar lá na perna. Foi, foi, foi... Paz interior. Foi sorte, mano. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Ó, ó, ó. Ô, moleque. Paz. Ah, mentira. Eu pulo lá e quando eu corro, eu faço de correr aí. Aí eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, igual o fofo, velho. Paz interior. Você cai normal, eu. Jesus. Ai, 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 ai. Nossa, essa aqui, né? São todos os moços de burro lá, assim. Demais. Só, 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 só... Como é que você tá abrindo essa? É só o seu primo que sabe, querido. Não, é eu que sei. Como é que é, não é, meus? Ai, mas eu achei que aquela luz ali era lava, eu falei, como é que não tá queimando a lama? Não, 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 não. Cara, agora eu tô nem pesando... Paz, como aqui você manda a nossa, que merda? Vai, 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 vai. Vê, né, que eu não posso jogar um recente. Vê, vai, 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 vai. O velho vai lá e pôa e dá um sozinho pro Marque. Sê, vamos. Estamos chegando aqui. Nossa, eu tô que estampo lá no bloco! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ai, ai. Xiii. Nossa, velho. O Pedro não se eu sei que ele faz. Ele aperta as vezes pra pular no terceiro bloco, Aí ele chega na ponta e vai. Ele não vê que ele já era pontinha? Pronto! Quer saber que ele é boxe Da verde Da verde Tá fácil? Tá bom Meu Deus Meu Deus Não vai lá tudo Vamos torcer pro Z Vai lá, vai lá, uh, se você é bom mesmo Vamos ver se você é bom, se você não É um robô Vai lá, duro no bufú, vai lá, duro Vai, vai só dois a um pra você, vai lá Você não conseguiu agora, já roubou Vai lá, vai lá, bufú 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 Ai, vou conseguir, vai, vai Eu tô passando trrrrru, trrrru Eu já passei por ele Ai, eu tô botando aqui, chega aí, dá um tapa, né Ele cai Cê é louco Fui te festa aí, oi, falta aí Ai, você ia se virar pra ir no criativo, né? Aeeeee, leca Só falta cair, só falta cair Aeeeee, leca Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Nossa, caralho, o maluco é bravo Caralho, o maluco é fraco Caralho, o maluco é Sigilado Vai Se você fazer parte com ele, acabou o jogo Dá chave Caralho, o maluco é embaçado Caralho, o maluco é enjoado Caralho, o maluco é... Dois a um a zero, moleque Dois a um a Três a um a Três a um a Uai, nossa deus O que? Não pega a chave Custa passado pra mim E já queira a chave E já queira a primeira E esse aqui é fácil, é fácil É fácil, fácil, fácil É esse que não, esse foi Vai pelo Marquinhos 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 Ó, isso é fácil, é só o que mais que malquinhos Ah, não pode, não ainda Tem que ficar ali Ah, vou jogar pelo Marquinhos É mais fácil Marquinhos sabe, meu cabeça está 2% Só que eu vou ter que baixar o outro Para de me perder Marquinhos Que? Eu vou ter que baixar o outro também É só assim 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 É só aí É só aí É só aí É esse que tá mais? Ah, Marquinhos Vocês caírem aqui ó Fácil Marquinhos Tem um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus É um bacão de pular na escada, meu Deus Eu espero que eu seja Você espero que eu seja É um bacão de pular na escada, meu Deus Oh, velho Eu ia pular na escada, vai prove, minha cué Quando você passava no ar? O que que foi lá? O que? Tá nem... Nem tá mexendo. Não sei o que. Não foi por si, eu queria que tava no seu... Pera, vai rascar, vai parar por aqui. Ah não. Vai acabar, mas ele não sabe. Agora o que vai acabar com ele. Vai acabar com ele. Vai acabar com ele. RAPEZIA 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 Não parece que tudo tem criativo. Não parece que tudo tem criativo. Parece que tudo é bom. Vocês vão achar um outro tipo, RAPEZIA RAPEZIA Olha, olha, olha. Só andou-se. E daí? Olha como ele vai. O moleque bateu o braço. Ela bateu o braço. Ela bateu o braço. Ô, a gente bateu o meu caixão. Ela parou do outro lado, hein? Isso mãe tá bugada, hein? Vai tá evanduado sozinha. Alguém? Alguém me dá o mu, alguém me dá o mu. 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 Para! Não bateu, mas que saco. Esse negócio tá fácil. Tá fácil pra ninguém. Não bateu. Não tá, não tá, não tá fácil. Se ela não conseguir, eu bora. Para, Pedro Lucas. A gente fica me batendo. Opa, conseguiu me cair. Não, não. Fica de guardar. Eu não reconheci mais isso. Para de ter me batendo. Que sacas pelucas. Minha direita no vídeo. Quem? Te perguntou? Conde eu não é um vídeo que eu tenho o meu. Ah. É um hurtingão pra lá. Nossa. Para de ter me batendo. Por favor! Tá bom, tá bom. Ninguém quer ver no tretan... Verão. Ninguém quer apertar as tretanhas profits. Vou deixar quietude. Até é porque euzwolei. 比 acendo a outra coisa. Tá bom. Vai ser mais Thanhosa isso. Deixa danhosa. e eu tô brincando com a gente eu tô brincando com a gente eu tô brincando com a gente tá retardado é só o que tiver nada para falar não é nada mesmo não fui lá tem e não, não acertou? é, tá bugada, tá bugada ela vai cair e fala que ela não bate não, alguém bateu na torre? ah, ok, ok de Pernambuco? opa força ranta? opa nossa, eu caí no lado ah, foi torto não, eu não consegui, tá? eu pudei na torre do lado eu pudei na torre do lado eu caí no, galera o vídeo vai ficar por aqui eu vou parar é por aqui, melalala ah, não, marquinhos eu disse que a bateria do meu trabalho ia acabar o reino, eu só vou terminar o vídeo não, eu vou continuar até é isso aí porque o vídeo vai terminar por aqui se você não deixa o like deixa o like por favor aí porque nós aí vai fazer ali se for por aí nós vamos embora aqui tchau 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 tchau